Boas pessoal! Aqui quem fala é o Pistolas! E estou aqui com o Diogo, que neste momento não sei se está a olhar para a senhora, acho que está a ser. Olá! E pronto, estou aqui para fazer uma espécie de vlog. Estamos aqui na casa da... como é que se chama? Da prima. Como se chama a senhora? É a sogra da tua irmã. A sogra da irmã de Barros, não sei se está a parecer a casa, com a piscina, depois tem muito mais calor. E pronto, estou aqui a ser feliz. E pronto, e nós já fomos à piscina. Lá para as nove da manhã, não fui a piscina. E nada, depois que vamos a outra vez voltar a gravar aqui, tipo salve, essas pandemias todas. Se os cães não estiverem aqui, claro. Não estou, não estou. E se fizermos alguma coisa especial, eu gravo. Vamos ver isso. Tchau. Fiz só. Este tem que ser treinado. Anda para aqui dentro. Está bom. Está bom. Está na casa. Está na casa? Não sei se está a gravar. Está na casa. Está na casa. Está morrido. Ai, 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 ai. Reparem. Tocou, tocou, tocou. É assim que se é treinado. Ah! 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 Vou mergulhar. Are you ready? Ready. Are you ready for ready? Estás? Estão. Mãozinhas para o ar. 3, 2, 1. Está bom, amigo. É super completo. Super seguro. Vamos a mergulhar. Não, esquece, num seguro. Vou posar o tele. Uma coisa que horas estávizando. Vamos ver. Convira. Vamos ver. O que é isso? Onde era a suplash, o lego a suplash. O que devia levar para a suplash? Agora apareceu essa porta vertical azul. O que é uma linha que está falhando. O que creio que a gente tem que se levou a peixe. Onde é que é que veio para a suplash? Go! Qualquer 467 chamada plancha. Qualquer 486 pode avançar. Com calma dessa vez. A avaliação do jurado é 6, se ele entrou 6, apontação é 6, você entrou ligeiramente muito do lado, não pode ser. Apontação é 6? É. Dá-me este dia hoje? Sim. Concorrente 487, chamado à pressa. Quando o quiser pode avançar. Ordem para mergulhar. A minha apontação vai ser de 7, porque vai ser de 7, não preciso da explicação, é 7. Mas o Ana? Tá ouvindo? Tô. Sabes quem é que no outro dia... Eu estava aqui na piscina, e perguntou por ti. Quem? O Zé Hã? O Zé O Zé ninguém Hã? O Zé quem? O Zé quem é? O Zé ninguém O Zé ninguém Oh, oh pessoas Vamos ver quem vem aí Quem? Sei, oh Ana Hã? Sabes quem é que está aqui? Oh pistolas? Não Eu acho O Noé Hã? Que Noé? O Noé da tua conta Hã? Não é É uma arma derrada Ou uma almofada E diz que és tu A sério? A sério É fofo Fofo? É Esta merda Mas tipo tu não digas nela o truque Já vem? Deixa ver o vídeo como ficou Eu falo a cantar por acaso? Tu falas a cantar ou o ar? Ah, mas sim Eu falo a cantar ou não? Claro Falas Falo? Ou está comigo? Falas? E tu falar agora? Não Ah, é também a mesa Estás muito bem, Ana Não estou, Sara Moras 5 minutos de mim Ah, está bem Então eu vou mesmo Aí de propósito para te tocar Eu vou mesmo Eu vou mesmo Eu vou mesmo Ah, português Preciso vir aqui à minha casa Para mexerar Quem é o... Quem é o Hitler? Ah, disse que eram das Torres Gêmeas Ah, meu Deus Isso é o violado Não, diz outra vez Vai saber Eu tinha dito com o Hitler Era aquilo As Torres Gêmeas Mas não é O que é que tem? O que é que tem esse gajo que vai para o Sporting? Não sabia que vai para o Sporting? Não vai nada Ele está morto Não é esse, o Hitler É o que eu te mandei Procura no Google Imagens O que é que não é Hitler? É o Ti... O Ti... O Ti... O Ti... O Hitlero Mas é... A pronuncia-se O Hitler O Ti... No caso do Hitler O Ti... O Ti... O Ti... O Ti... O Li... O Ti... O Ti.... O Ti... O Ti... O Ti... Também conhecido Ó Di... Ou... Na Vista Uma preventura Do Wikipedia Nascimento O 8 de Abril De 1889 Di logo Estás vivo? Não Porquê? Oh porque ela é o jogador das camadas jovens Oh não é necessário usar com a tua cara que tu gozas sozinha com ela Não é necessário usar com a tua cara porque essa cara já é muito gozada Mas pessoal estamos aqui de volta Desta vez, para finalizar o vídeo, estamos a sair desta hora No primeiro fome que você chega ali E agora eu queria acabar o vídeo, até porque o telefone está a ficar na cemeteria Fizemos ali uma espécie de prank A Ana e a Sarah E o que? E que eu vou? Não mais nada, espete aí Tchau, só Diego, tchau tchau Um pouquinho Prontos Hum, hum, hum Cá é muito rápido Podes continuar? Ok Fá corriga o pulso Tá, eu vou deixar o pulso Não, não sei Não, não vai passar Não vai passar Enfim Aperto Opa Aperto